Olá, esse é o podcast Giro Industrial. Vamos conversar mais uma vez com um fantástico empresário, Giovanni Cardoso, cofundador da Mondial. A Mondial todo mundo conhece, mas vamos lá. É líder do setor de eletrodomésticos portáteis no Brasil, fatura R$ 6 bilhões por ano. Esse ano, ano que vem é mais, tem 6.700 funcionários. Giovanni já disse que vai ter bem mais o ano que vem. E uma linha de 450 itens que eu fico imaginando o pessoal de planejamento e controle de produção. Que desgraça que é fazer programação para 450. Vamos começar do começo, né, Giovanni? Você nasceu aonde mesmo? Nasci no Paraná, numa cidade do interior do Paraná, chamada Palmas, uma cidade de 20 e poucos mil habitantes na época. Sempre foi bem interior mesmo, no sudoeste, a 400 quilômetros de Curitiba, quase divisa ali com Santa Catarina. Certo. Os seus pais faziam o quê? Minha mãe é professora, professora de ginásio, colegial, estudou, e meu pai era comerciante. Comércio de mercadorias? O comércio, na verdade, ele fundou depois que a gente tinha um mini mercado, panificadora, esse tipo de coisa no interior, né? Até em 1978, por aí, ele fundou essa empresa. E cidade do interior do Brasil, filhos começam a trabalhar cedo, né? Não, claro. A gente estava lá, como a gente conversou um pouquinho mais, o team-off, né? Na realidade, como eu trabalhava, eu estudava para a parte da manhã, então voltava ali meio-dia, almoçava em casa meio-dia, meio-dia, e da uma hora até às cinco, todo dia eu ficava dando expediente, né? Lá no caixa da companhia, cuidando do negócio, enquanto meu pai descansava um pouco no período da tarde. Então, isso foi todo dia, logo depois, e foi muito bom. Eu tinha 10 anos de idade, né? Você fica ali para te dar um pouco de senso de responsabilidade, né? A gente tinha que... Mas eu estudava bem de manhã, almoçava bem, não tinha nem... E aí voltava lá, ficava até contente de pegar, ficava até ansioso para poder começar a trabalhar! É, não, né? É, e aí pegava... Com 10 anos isso, Jovem? É, 10 anos. Você não tinha vontade de pular o muro para roubar a goiaba no pé, essas coisas assim? Depois do horário. Depois do horário. Então, e aí... É, é, é... Isso dá um pouco de senso de responsabilidade, você tem um pouco mais de disciplina, isso ajudou também, sabe? E você tem contato com gente, né? Porque está no comércio, então você fala com gente adulta, gente mais jovem e tal, e aquela improvisação do caixa ali, troco e tal, você acaba criando flexibilidade, né? Você dá também uma questão de desenvoltura, né? Foi bom. Você atendia cliente, já fazia conta, dava troco, tudo... Tudo, tudo, normal, cuidava dos funcionários, ali fazia recompras, por exemplo, ia lá entregar sorvete, né? Então, você tinha que pegar no freezer de sorvete, olha, está faltando aqui 4, 5 caixinhas desse tipo de sorvete, então, eu estou me dando 4 caixas disso, 5 daquilo ali, tal, picolé, tal, a pessoa ia até o caminhão, pegava-se, conferia a mercadoria, meu pai já deixava o cheque assinado, fazia ali, tinha 10 anos de idade, eu ia contar ali, tal, quantas caixas, isso aqui, tantos reais, tal, preenchi o cheque, destacava e pau. Então, isso era uma coisa sistematicamente bem feita. Com tranquilidade, quer dizer, não era nada forçado, era um troço, eu gostava de ter trabalhado. Mas com a idade, isso explica, começa a explicar porque você se tornou responsabilidade com 10 anos de idade de fazer troco, por exemplo, mexer com dinheiro, atender clientes, vale. Bom, e num determinado momento você sai dali de Palmas? É, daí é que eu disse, interior, interior, eu sempre estudei em escola pública, sempre escola, grupo escolar, tal, esculpa, ginásio, tudo, mas eu sempre queria, na realidade, estudar, assim, num grande centro, né? Tipo, em São Paulo eu sempre me atraio, eu não conhecia São Paulo, nunca tinha vindo para São Paulo, mas era uma cidade sempre que me atraia muito, assim, pelo tamanho, não sei explicar exatamente o porquê, mas pela grandeza e pelo movimento, tal, sempre fui, mesmo morando interior, sempre um pouco, vamos dizer assim, tinha esse sonho, né? De visitar, e aí precisava fazer universidade, só que aí com o estudo lá da cidade não iria fazer no vestibular, ia ser complicado, aí fui morar em Curitiba para poder fazer cursinho, fazer cursinho preparatório para o vestibular, depois prestei vestibular em Florianópolis e em São Paulo. Daí acabei passando nos dois lugares, da Universidade, Engenharia Elétrica, que eu queria esse curso, que eu achei um curso bem interessante, bem forte, e aí passei nos dois, daí uma era escola pública, que era a Federal de Florianópolis, uma baita de uma escola, e a outra escola particular, Universidade de Mackenzie. Aí falei, meu pai, olha, eu me seguro aí uns dois, três anos para esse começo aí, e eu prefiro mesmo ir para São Paulo, mesmo tendo uma escola pública em Santa Catarina, porque São Paulo, eu quero ir para São Paulo, quer dizer, aqui as coisas acontecem, tal. Daí vim para cá, aí comecei a estudar na universidade, não conhecia ninguém, não tinha parentes, não tinha nada, eu dei um peitaço, como se fala lá no Sul, né? Vamos lá, peguei um ônibus, cheguei na cidade lá, parei na rodoviária, peguei um táxi, naquela época não tinha Uber, peguei um táxi mesmo, vim até um pequeno hotel ali próximo da faculdade, quase um hotel bem de estudante, e fiquei alguns dias ali, reconheci um pessoal, e aí montamos uma república, e aí comecei a desenvolver e trabalhar lá. Depois, no terceiro ano, eu já fiz estágio, né? Na onde? Na Siemens, uma empresa alemã, já teve um programa de novos engenheiros, né? Então, ela abriu um programa, tinha 560 candidatos para 16 vagas, eu falei, ó, 35 para 1? Eu lá do entorno do Paraná, né? Contra a gente de USP, FAAP, Mauá, grandes universidades brasileiras ali para participar, mas eu falei, vamos lá, né? Vou dar mais um peitaço aqui, né? Quem sabe? Aí fiz o primeiro teste, que foi um teste de matemática, química, física, redação, aí selecionava quatro candidatos por vaga, e ficaram 64. E depois, nos 64, houve um programa de entrevista com os diretores da Siemens, porque era um programa muito importante, e o Alemão realmente é uma empresa excelente, então, ele ia fazer um treinamento completo, era a primeira turma de novos engenheiros, são futuros engenheiros da companhia. Então, teve uma entrevista presencial, né? Que é presencial mesmo, e aí... Então, eu fui para a entrevista presencial, né? O pessoal gostou, e aí, pelo meu perfil, já fui de engenheiro para engenheiro na área de marketing, né? Já me, ó, você não vai para a área técnica, não, você vai para a área de marketing, daí fui para o marketing lá, marketing técnico, né? Mas marketing, e aí fui depois, nesse período aí de dois anos de estágio, né, Max? Eu passei dois meses em cada setor, então, setor de planejamento, setor de compra, setor de custo, assistência técnica, projeto, campo de prova, marketing, vendas. Então, eu tive uma chance de poder fazer parte aqui de uns 15 departamentos da empresa, e aí com relatório, não, não, é estagiário de verdade, né? Para aprender mesmo, não é para tirar só xerox, de vez em quando já deu xerox, mas para aprender. E isso, daí, quando eu fui efetivado e fui para a área comercial, né, da empresa, eu estava bem preparado, né? Então, a Siemens é uma baita de uma escola. E aí você saiu? Daí, não, entrei na Siemens, aí fiquei, não, desenvolvi na Siemens um trabalho muito bom na época. Não, depois, foi bem na época, a empresa era uma área de motores, que era a minha especialidade. Daí, chegamos lá, ainda tinha... O motor é um produto muito complexo, um motor naquela época, motores de 10 mil cavalos, 15 mil, 20 mil, motores caríssimos. Então, a equipe comercial, eles tinham um pouco de receio de vender, porque tinha muita especificação. Daí, como nós tínhamos marketing, mas a venda não estava boa, daí o diretor não ia fazer, vamos pegar a turma de marketing aqui e vamos botar no comercial, para poder vender, né? Nós vivemos de vender, não vivemos só de espuma, vivemos de essência. E aí, fui para a área comercial, aí tive o primeiro contato com a área comercial, chamei todos os da equipe comercial, falei, o que é? O que posso te ajudar vocês? Ah, porque temos medo de vender, porque o produto é muito especificado e tal. Eu falei, olha, daqui então que eu assumo, eu assino o pedido e eu sou responsável do pedido, me leva nos clientes. Quem são os clientes, faz a lista aí e vamos partir para cima. Então, com isso, a turma veio junto e a gente saiu de uma média de nove motorizando para 45 motorizando em um ano e pouco. Quer dizer, houve um todo, mas só com uma proxa e um apoio da... Estava preparado, era uma pessoa preparada e eu gostava de vender, usava o comercial, apoiei a turma lá e crescemos, né? Então, a empresa foi crescendo. Por que você saiu da CIMA? Depois de três anos, dois anos e pouco, nasci, mas lá é uma empresa alemã, ela tem todo um procedimento de crescimento salarial. Eu estava pensando em comprar um apartamento, uma casa, tudo, e recebi uma oferta lá que, na realidade, repito, nem queria, mas como veio, e aí eu escolhi ir para uma empresa americana. A Emart? Emart. Emart. Fazia? Aí também fui na área de motores, não, mas era micromotores, motores pequenos, daí fui desenvolvendo essa área de motores e também peguei um negócio pequeno e falei assim, olha, vamos dar uma velocidade aqui. Então, fui desenvolvendo, essa empresa depois, se ela cresceu para outros segmentos, aí eu fui com o tempo pegando. Você estava também na área técnica, marketing, vendas? Sempre foi nessa área, porque como eu tenho minha formação em engenharia, então eu gosto muito de produto, gosto muito de qualidade de produto, então, junto com o meu time de engenharia de hoje, participo intensamente de todos os desenvolvimentos, porque além de conhecer um pouco, eu gosto dele. Porque eu acho que produto, na nossa vida, a gente vive de produto. Satisfação, minha grande satisfação, Max, é o cliente final comprar um produto e ficar satisfeito com ele. E aí dizer assim, pô, esse produto aqui da Mondial, esse produto da Aiva, que eu estou comprando aqui, ligo, ele é bom, entrega um bom vento, uma boa relação custo-benefício, dura, silencioso, gostei, amei essa marca, quero te ver com ela. Aí minha satisfação está feita. Então, a gente gosta de fazer uma entrega nesse sentido. Tá bom. E a empresa foi vendida? Foi. Aí o grupo, na realidade, o grupo francês Mourinex, ele veio para o Brasil e já comprou essa empresa que já tinha uma área comercial em andamento, tinha uma parque industrial, então foi vendida para um grupo francês. Certo. Foi um grupo líder na Europa, na época, com produtos de altíssima qualidade. E você continua fazendo a mesma coisa? Claro. A mesma coisa? Sim. Vários sempre. Eles alteraram, veio um presidente mundial, veio uma área financeira, que normalmente tomam conta, aí era comercial, você conheceu o mercado, conheceu clientes, você acaba continuando na companhia. Então, continuando na companhia, desenvolvendo o trabalho, agora só com o aprocho de produtos internacionais. Quanto tempo? Três anos? Quatro anos? Foi uns três anos que comecei a desenvolver. Daí a gente percebeu. Eu tive alguns estágios na França, visitei lá as indústrias, visitei mercado francês, visitei clientes. Então, quanto mais eu visitava na França, mais cliente eu visitava, mais eu tinha vontade de voltar para o Brasil, porque aqui é um país de grandes oportunidades. Então, eu pegava o TGV lá, o trem de grande velocidade, ia visitar os clientes do interior, tinha pedido e tudo, mas aquela coisinha miúda. E aí chegava no Brasil, aqui você ia para Recife, Vietnã, com as ruas cheias de gente, com as pessoas precisando de produto, a Europa já estava meio saturada, só tem a troca. E aqui as pessoas do primeiro produto, tendo necessidade, querendo... Eu falei, nossa, aqui é um paraíso. E é um paraíso esse país aqui. É um paraíso das oportunidades. Você estava muito bem na empresa, mas aí você decidiu sair... Não, porque é o seguinte, o que acontece, é multinacional, multinacional, uma empresa boa, tudo, mas eu estava em 50 países e teve um board meeting aqui em São Paulo com a presidência internacional e com todos os diretores internacionais, mas o presidente aqui, e eu fiz uma apresentação de Brasil para eles. Olha, Brasil, como eu tinha trabalhado na França já, então eu sabia os clientes. A França cabe dentro de Minas Gerais. Eu comecei assim a palestra minha, a minha conversa era assim, a França cabe dentro de Minas Gerais e tal, né? Então, nós temos um país aqui, peguei todo o mapa do Brasil e coloquei todos os clientes no mapa do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, tudo. Botei assim, ficou assim um mapa que parecia cheio de bolinhas, assim, de clientes. Mas assim, o Brasil não é um país, esse aqui é um continente. Então, nós precisamos ter linhas de produto para atingir toda essa massa de gente e não selecionado. Daí, mas Giovanni, a tendência é não sei o que e tal, gostaram da minha apresentação e tal, levantaram, aplaudiram. Falei, bom, então nós precisamos ter fábricas maiores para produzir mais, vamos evoluir o Brasil e tal. Daí saíram todo mundo animado. Daí o presidente mundial falou assim, olha, o presidente do Brasil vai lá daqui uns 15 dias na Paris, daí ele conversa comigo, daí traz os investimentos que você quer para a gente crescer. Então, falei, bom, então tá bom, né? Daí foram, né? Depois ele viajou para lá, ficou uns 15 dias lá, daí voltou, daí voltou e eu vi ele na fábrica assim, ele dava um tchauzinho e meio, olha, aí eu dei uns três dias e eu bati na porta dele, ô chefe, e aí? Vamos lá, vamos investir, então, né? Fazer as fábricas novas, né? Para a gente evoluir e tal. Eu falei, Giovanni, senta aí, Giovanni. Tá bom, tô sentado, chefe. Eu falei, Giovanni, eu chego aqui de manhã, teu carro tá aqui. Eu vou sair à noite, a luz do teu escritório tá acesa. Às vezes eu vim de sábado, você tá aqui. Você trabalha mais de 40, 50 horas, 50 horas por semana. Tá na França, diretoria, 36 horas. Calma. Você parece que a empresa não é, porque é multinacional, uma empresa que tá em tantos países, não precisa trabalhar tanto assim, quer dizer, até fico, mas eu falei, mas chefe, mas eu quero, né? Eu gosto do trabalho, né? Do desafio das coisas, mesmo a empresa de outros, né? Não tem problema nenhum se é multinacional, mas me dá produto, eu não ia vender, eu quero vender, quero expandir, construir CDs, depósitos, entre mercados. Ele falou, não, calma, é o seguinte, eu levei lá na França, lá, tua ideia lá, mas disseram assim, nós estamos em 50 países, se em cada país eu tiver um gilvaninho, a empresa vai se descaracterizar, porque cada um vai querer montar as suas fábricas, isso, então fala pra ele sossegar, né? Tipo assim, dá um sossego no menino lá. Daí ele falou assim, ó, então é isso, então calma, a gente vai aos pouquinhos, uma coisinha aqui e ali, tal, estilo, francês, bons produtos, menos venda, menos share, mais rentabilidade, coisinha mais pequena ali e tal. Eu falei, mas o povo tá precisando, né? Eu falei, não, mas a gente não vai, é característica da empresa, é um DNA, é um negócio assim, imagina, eu não vou conseguir, tal, tal. Então saí, quando saí da sala dele, fechei a porta, então eu vou fazer por conta própria. Ali nasceu o sonho de querer empreender. Mas eu tentei antes na empresa dos outros, então... Mas só pra quem tá nos ouvindo agora, a empresa fez o certo, a multinacional. Você tá em 50 países, não dá pra ter uma regra pra cada país, cada um desenvolve os próprios... Existe uma liberdade, que você tá no Brasil e existem coisas que só dá pra fazer aqui. Mas o que é, Max? Mas assim, o grosso... Aí deram assim, não, mas que no Egito também tem uma participação boa. Aí quando eles deram comparar com o Egito, comparar com a Tailândia e tal, eu falei assim, mas o Brasil, é claro, a multinacional tem a visão... Mas eles comparam o papel, né? Não, explicaram assim, eles têm uma visão global, mas o Brasil é diferente, mas isso aqui é outra coisa. Eles, na minha opinião, erraram. O que acontece é que eu entendo a posição deles, entendo, porque você tá sentado lá em Paris, cheio de Rússia, tá, 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 Japão, Estados Unidos, então você vê uma coisa global. Mas o país é uma baita oportunidade, porque aqui tem 27 milhões de pessoas hoje que não tem nenhum liquidificador em casa. Há vinte e poucos anos atrás, tinha 40 milhões que não tinham. Quer dizer, eles não souberam, claro, que é natural isso, na época, mal e mal sabiam de qual é a capital do Brasil, mas a gente que tá aqui dentro sabe do potencial desse país. Então, pra quem tá de fora é uma decisão correta, mas pra quem tá aqui dentro, você vê que, tenho certeza que hoje o que é a mão de fatura é mais que a Molinex faturava no mundo todo e era líder. Então, ficou maior que a matriz de 50 países, quer dizer. Bom, você, com o tempo, você acabou mostrando que você tava certo em tudo que você disse e, felizmente, eles não aceitaram o que você falou e você fez por conta própria. Então, vamos... Pois é. Vamos pra Mondeu. Você tinha capital inicial pra começar uma empresa? Não, não tinha, não. Eu tinha lá, eu vendi lá, que eu tinha um terreno pequeno, um apartamento e um carro, mas uma economiazinha que eu tinha. E aí, comprei o molde já usado, reformei o molde, aluguei um galpãozinho e comecei. Um galpão alugado, fazer ventilador. É, o único produto que eu tinha era, comprei um molde usado de ventilador. Entendeu? Até, e daí, reformei esse molde e falei, ó, ventilador esse mercado eu conheço, eu sei que o Brasil precisa, é um país quente, principalmente em janeiro, vou vender, vou dar um jeito. E você já foi procurar clientes que você conhecia? Não, como eu já trabalhava no segmento, então os clientes gostavam do meu trabalho, porque, independente de trabalhar em multinacional, eu sempre tive o meu DNA de atender o cliente, o varejo, não importa se a empresa é minha ou a empresa é dos outros, isso aí é secundário. Eu gostaria de atender bem o cliente, atender bem o varejista, que era responsável por tudo, cuidava da operação de 360 graus, entrega do produto, do marketing, do pós-venda, das promotoras, das campanhas com vendas, cuidava de tudo. Então, como cuidava de tudo, ele sentiu tranquilo em comprar produtos que eu estava vendendo. Então, quando eu vendia para a empresa dos outros, era assim, e quando eu vendia para mim, também era assim. Então, não mudou nada, não mudou nada. Quantos funcionários tinha a fábrica quando começou? Não, era zero, não tinha nenhum, porque eu sou o zero, zero, zero. Depois teve o Jacques, o Jacques e o Alberto, nós ficamos em três anos no começo, o Alberto é meu sócio desde aquela época, e o Jacques é o diretor industrial e hoje é diretor de exportação e comércio exterior e engenharia. Ele está com a gente até hoje, claro, é uma peça fundamental na companhia. E aí as outras pessoas. Então, o próprio pintor que era do Alpão, que nós alugamos, o pintor, tem melhor pintura? Você tem serviço? Não, então você vem aqui e vai começar a trabalhar. Começou assim. É isso aí, mecânico de bicicleta, quem precisasse de emprego. Não, 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 a gente abriu uma ficha ali. Trinta funcionários? Não, a primeira, o início ali, uma linha de produção, mais a partir de bobinagem e tal, tinha uns trinta. Trinta funcionários. Trinta funcionários. Bom, depois do ventilador, no primeiro ano você ainda lançou? Não, não, aí o ventilador, depois, vou lançar depois o segundo produto, que foi um liquidificador. Daí, abriu, eu lancei um liquidificador. Ok. Então, daí foi um ventilador, depois um liquidificador. E já estava vendendo? Claro. Está produzindo e vendendo? Não, eu vendia antes de produzir, porque o caixa era pequeno, entendeu? Então, você tinha que não ter nem estoque. Então, o giro... Que escutava no aplicar, é para... Ok. Vendia para o zinho curto, na época. Era bom. E aí, é o seguinte, em julho, um esfumidor de frutas, em agosto, um outro liquidificador e, em novembro, outro ventilador. E quanto você faturou nesse primeiro ano? Nove milhões de reais. Nove milhões de reais. Bom, aqui entra aquela parte que eu acho mais intrigante, Giovanni. Você tinha o conhecimento técnico para fazer tudo o que você está fazendo até hoje, engenharia, tudo. Você tinha a experiência prática de lidar com clientes em todas as áreas, com consumidores. Então, você podia fazer um bom liquidificador ou um bom ventilador. Eles tinham algum diferencial em relação ao que já existia no mercado? Marcos, é o seguinte, quando a gente fez lá, em janeiro do ano 2000, lá, que eu fiz o primeiro catálogo da empresa, assim, até redigir, coloquei algumas frases ali. E sempre nas minhas convenções, no meu discurso da companhia, as reuniões, sempre coloco isso. Lá dizia assim, olha, é uma empresa que sempre vai produzir produtos com a melhor relação custo-benefício. Ela vai trabalhar a parceria com os revendedores, vai ter um atendimento exemplar aos consumidores finais. Eu tinha um produto, fiz um catálogo de um produto, mas já dizia tudo isso. Então, isso hoje é o nosso DNA, que funciona até hoje. Quer dizer, é o que nos motiva. Hoje eu posso vender 40 milhões de peças por ano, ter lido, mas a estrutura é esse início. Quer dizer, essa vontade de servir o mercado, servir o cliente, ter um zelo pelo que, satisfação de alguém chegar em casa. Eu tenho um ventilador da Monde aqui, puta, como é bom. Dura e silencioso, minha família adora. Tem um liquidificador que funciona muito bem. Tem uma airfryer, então, que é uma maravilha. Agora temos televisões da marca Ava, que a gente comprou a Sony, né? A gente chega. A gente chega. Então, na unidade, é isso que nos motiva e é o nosso DNA, nosso jeitão. Quer dizer, o seu primeiro ventilador, ele era um ventilador compatível, em termos técnicos e qualidade, com o que já existia no mercado? Sim, é um ventilador simples. O ventilador é um ventilador. Não, mas girava, fazia vento e as pessoas precisam, né? Isso é um produto que pode ter tecnologia que for, pode ter inteligência artificial e tudo, mas, se está calor, você precisa de um ventilador. É um produto físico com uma aérea que te joga um ventinho. Então, vamos para o produto, né? Você já começou a vender em grandes lojas, né? Sim, eu produzi a produção. A produção não era tão grande, mas eu ia onde os clientes já me conheciam e, bom, eu conhecia quase todo o Brasil, né? Então, eu vendia em grandes lojas, pequenas lojas, mas, como a produção não era tão grande, eu vendia mais em volta aqui mesmo. Então, agora entra a minha grande dúvida aqui. Nós conhecemos multinacionais, trabalhamos em multinacionais. Toda vez que uma multinacional é líder de mercado e começa a aparecer alguém botando as moguinhas de fora, a primeira coisa que a gente faz é tentar preparar um plano, por exemplo, vamos evitar. Era um pouco. O camarada de Sorocaba já está tomando espaço da gente no ponto frio, sei lá onde você vendia. O que nós vamos fazer? Vamos fazer uma promoção, fazer uma campanha de marketing, vamos fazer propaganda na televisão, vamos dar desconto. Como é que os seus concorrentes reagiram? Não, mas eu comecei, por exemplo, se você começa com os meus concorrentes, na época tinha uma gama de produtos grandes. Eles têm empresas de 80 anos, então, empresas de 60 anos, entendeu? A empresa foi fundada em 1940, quer dizer, os caras estavam tudo lá. Aí aparece um pequenininho lá, eles dizem, não, não tem, no seu segmento, estava até conversando um pouquinho no ar aqui, o segmento alimentício, ele é mais assim de ação e reação. O mercadoria doméstico, as pessoas pensam mais em longo prazo, então, não houve assim uma, não tem esse ataque frontal assim. Não. Não tem, não tem. Está crescendo, está vendo, era mais um. Quantos no meio do caminho ficaram para trás também fechados, né? Então, uns entram, uns fecham. Então, eles trabalham mais ou menos assim, uma empresa, a Mondial começou, cresceu um pouquinho, aí teve uma outra empresa que fechou, tem outra que entrou. Então, eles têm o grosso do negócio, multinacionais. Então, não ficam assim, não tem esse ataque frontal. Você não se preocupou com os concorrentes e, aparentemente, os concorrentes que deviam se preocupar com você não se preocuparam. Não, eu, é o seguinte, eu venho lá, eu respeito o concorrente, sou concorrente e tal, mas eu faço o meu trabalho dentro de casa, porque não dou muito tempo ficando no concorrente, não. Eu trabalho no meu negócio, tem que melhorar. O mercado vai me absorver concorrente, eu respeito eles, mas com paciência, cada um faz o seu. E, em 22 anos, você cresceu mais de 30% ao ano, que é um negócio espantoso, considerando-se que nós tivermos crises no meio do caminho entre 2000 e agora. Não, mas o que é, Max? O que acontece é o seguinte, o mercado brasileiro é enorme, ele é grande, e você faz um trabalho direitinho. Então, você tem uma relação com custo-benefício, qualidade de produto, entrega, você vai conquistando o revendedor, o consumidor final, você vai se estruturando, você vai fazendo um trabalho, e o nosso viés, você sabe, nós temos um jeito de crescer, nós criamos de cara, é o jeitão das pessoas, é personalidade. Então, está inserido isso, crescer. Então, não é pressão de fundo, de sócio, nada, é... Vamos evoluir, estamos aqui nesse mundo para evoluir, vamos fazer a coisa cada vez melhor, vamos evoluindo, vamos crescendo, que deu uma média até hoje de 33% ao ano. Todo ano a gente cresceu, em nenhum ano a gente parou. Então, a gente sempre cresceu, e vamos continuar crescendo, é o jeitão da companhia, é o jeitão das pessoas que tocam ela, entendeu? De Sorocaba, lá da tua primeira fábrica, você abriu uma grande fábrica em Conceição do Jacuipi, na Bahia. Inicialmente, a gente foi para Camassari, na Bahia, então nós saímos de 3 mil metros para 8 mil metros. E depois, como não tinha como expandir ali em Camassari, a gente escolheu uma cidade, então fizemos uma pesquisa lá junto com o Gelsico, no Instituto Industrial, de uma cidade que não fosse litorânea, uma cidade do interior, que se adotasse essa cidade, a cidade adotasse você. Então, nós fomos próximo e perto do grande setor, próximo de Feira de Santana, que é uma cidade de Conceição do Jacuipi, que é a 25 quilômetros de Feira de Santana, uma cidade pequena, entendeu? Vamos comprar um terreno aqui, vamos estabelecer aqui uma parceria com a cidade. Não tinha... tem mão de obra local, não tinha emprego, principalmente, para as mulheres, não tinha. Era um cinturão verde, era uma coisa mais agrícola. Então, fomos lá, fomos comprando um terreno e fomos ficando lá, instalando, e uma parceria com a região. Hoje em dia é muito de parceria, até com cidade, até com o grupo, cidade, funcionários, relação. A gente preza muito a isso. Então, a gente fez lá um... E hoje estamos naquela fábrica, hoje, com 4.600 funcionários. Você escolheu a Bahia por algum motivo especial? Logística, principalmente. Logística, porque você está na Bahia, você está próximo do centro consumidor forte, que é o Nordeste, e você desce o frete para São Paulo barato, porque você pega a carga de volta, pega caminhão vazio de volta, e você está lá, você atende o Pernambuco, Ceará, Manaus. Então, a questão mais logística foi o principal. E também mão de obra, etc. Mas hoje, direto ou indiretamente, a cidade praticamente depende da Moodle, não? Não, dependendo, mas temos uma boa relação com a cidade. Hoje a gente tem, a cidade deve ter 7 a 8 mil pessoas ativas, e a gente emprega 4.600. Então, a gente tem na cidade, 50 e pouco por cento da população trabalha dentro da companhia. Então, e isso a gente acabou, até a cidade, tive que a prefeita uns meses atrás, muitas pessoas vêm de fora, alugam casa, consome de casa, para trabalhar na Moodle. Então, a cidade acaba crescendo, porque só funcionar no local mesmo, a gente já pegou quase todo mundo. Então, tem gente que vem de fora, a cidade cresce, aí todo mundo uniformizadinho na rua, os filhos veem os pais trabalhar numa indústria, com carteira assinada, tal. Então, a educação desses filhos possivelmente serão cidadãos melhores, porque o pai está trabalhando numa companhia, não está indo para uma fazenda, da Carpi, tal. Não que desmerecendo isso, mas trabalha numa indústria. Então, tem treinamento, tem tudo isso, tal. Então, a gente acaba, né, aquela micro região, causando impacto positivo. Certo. E depois você abriu uma unidade em Manaus. Sim, porque a questão de eletrônico, nós queremos entrar, dentro da nossa expansão, vamos entrar com o setor também de eletrônico, fazer caixa de som, tipo de coisa. Então, abrimos inicialmente uma pequena unidade em Manaus, para aprender a trabalhar com o SUFRAM, a mão de obra, tal. E depois, de algum tempo, apareceu a oportunidade lá da Sony, né? Então, por favor. Então, aí a Sony é uma empresa, vocês conhecem, eu admirava, em casa também só tinha a Sony, adoro a Sony, adoro o japonês também. Eu gosto de gente japonês, inglês, tudo. Gente boa. Então, e aí eles resolveram, tem cinco fábricas de TV no mundo, né? Que é Brasil, México, Tailândia, China e Japão. E resolveram sair fora do segmento e colocar as fábricas à venda. Daí eles colocaram as fábricas à venda no Brasil. E como eu conheci o presidente dele uns dois anos antes, um ano e meio antes de um evento, trocamos ideias, ele gostou ou tal, né? E ficamos, assim, conhecidos, né? Daí, na última hora, ele nos convidou para a gente participar também dessa escolha lá, desse, não sei se uma concorrência, uma escolha, eles queriam vender. E eles achavam, pelo nosso perfil de empresa, que é muito responsável, era muito combinável com o estilo japonês. Então, a gente, eles pesquisaram o varejo e vai dizer qual é a empresa que se melhor trabalha no segmento. É Mondeo. Então, deve ter dado, de cada dez empresas, menos oito empresas, disseram que a nossa era mais responsável. Temos funcionários antigos, ganhamos prêmios de reclame aqui. Todo ano a gente ganha o prêmio de reclame aqui, para o melhor serviço ao cliente. Então, fizeram pesquisa toda. Bom, essa empresa aqui tem um gentinho nosso, né? Só que um pouco mais agitada, né? Do que o japonês. O japonês é um pouco mais agitado. E aí, nos convidaram, né? A gente participou de última hora, assim, tipo, teve duas fases da concorrência. A primeira fase foi mais, tipo, olha, tem que pagar até o dia 2, 5 de dezembro e vai assumir a fábrica 1 de fevereiro de 2021. As condições são essas. Aceitam as condições? Aceitamos. Daí, ok. Daí, tinha sete, oito participantes, acho que ficou quatro ou cinco. Daí, a segunda fase foi, o que é que vocês vão fazer com a indústria? Daí, como eu já conheci um pouquinho, li um livro inteiro do Akiru Morita, para introspectar bem lá o sistema japonês, que eu já conhecia. Sempre admirei, né? As estruturas deles. Daí, fiz uma proposta escrita, bem feita, tal, junto com o pessoal lá. E aí, mandamos para eles e, como eles conheciam a gente, já tinha informação, enxugou uma proposta bem diferenciada em cima da mesa. Aí, o presidente falou assim, ó, marcou a secretaria, ele me ligou, falei, ó, na quinta-feira ele vai te ligar. Daí, ele me ligou e falou o seguinte, ó, Giovanni, e aí, o que vocês vão fazer? Tudo aquilo que as perguntas que ele tinha feito, ele fez para mim pelo telefone. Tipo, e eu respondi todas, porque quem escreveu fui eu. Eu tinha feito as respostas todas, junto com o time lá, mas eu encabeçamos lá e tudo. Então, tinha os meus inputs ali, então, eu sabia o que estava falando, sem ler. Daí, ele disse, nossa, você fez tudo? Eu fiz tudo. Ah, então é o seguinte, nós queremos comunicar a vocês que escolhemos vocês para vocês ficarem com a nossa fábrica. Para nós é muito orgulho. Hoje, isso seria feito por inteligência artificial, e se alguém ligasse para você, você não saberia o que responder. Eu não sei, o japonês. Você cria textos... Não, mas o japonês, cara, ele... Não, 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 mas a gente não... Meu amigo, a gente não usa isso lá em empresa, não. A gente lá é na unha. Não, mas não tem dúvida. O que você fez, se eu escrevi, eu sei exatamente o que eu respondi. Claro, claro. A inteligência artificial não funciona assim. Você tem um belo texto, mas você não... Não, 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 não. Mas é de cada linha, de cada palavra. O interessante lá da... Sônica. Da Aiva, né? Não, e daí, sabe, Aiva? Eu tenho que contextualizar. Então, a gente compramos a fábrica com 222 funcionários, né? E aí, eu combinei com ele. Olha, isso foi em outubro. Outubro, ele falou assim, vamos só comunicar depois de novembro. Depois da Black Friday, vamos comunicar. Falei, tá bom, fica tranquilo aqui, para mim, não tem problema nenhum. Só que tinha que pagar ele no dia 5 de dezembro. E aí, depois que ele foi lá, aí pagamos, paguei a empresa, mandei o Pix, dois Pix. Antes de conhecer, eu não conheci fisicamente. O diretor da indústria foi lá ver. Mas eu comprei e paguei sem conhecer a indústria, porque eu sabia que coisas de japonês, de Sony, sabe? Nossa, super, entendeu? Aí compramos e pagamos. E depois ele foi lá e comunicou que tinha vendido a empresa para o grupo, né? E aí, foi numa sexta e na terça-feira eu fui lá. Aí conheci a fábrica, andei pela fábrica. Daqui à noite, chamei todos os funcionários no hotel, onde a gente fez uma reunião, me apresentei, né? Botei lá um pouco da história da companhia, fiquei sozinho lá no palco e tal. Falei, ó, abri para perguntas, né? Aquela silêncio, silêncio, porque a turma, né? Falei, não, pode perguntar. Mas como? A gente pode perguntar. Então, você perguntou para mim. Fiz algumas perguntas lá. Depois, levei uma equipe de entrevistadores. Entrevistamos nós 222 funcionários. Todos, um por um. Chamava pelo nome. Fiquei uns quatro dias no hotel entrevistando. Eu queria ter uma personalificação. Eu peguei lá, levei o catálogo da companhia. Mostrei, ó, essa aqui é a empresa que comprou. Vocês aqui e tal. Tamo junto. Que negócio todo, né? Eu entrevistei os diretores que eu não conhecia. O diretor e os gerentes. Fiquei super encantado com eles, porque o pessoal tem dois anos de experiência no Japão, dois anos na Tailândia, DOC. São pessoas que têm pós-DOC, DOC, trabalharam em vários países, têm conhecimento. E amavam a companhia, né? Falei, nossa, uma joia, né? Eu peguei a noite e liguei para o presidente e falei, presidente da Sony, né? Compramos a fábrica, mas a joia da coroa são os funcionários. Ele falou assim, Giovanni, você leu isso muito bem, é isso mesmo. É a melhor fábrica do mundo de televisores da Sony, é que tem o maior índice de aprovação de placas, de as placas elétricas. Certo. Eu acho que tem duas coisas muito diferentes que você fez, né, Giovanni? A primeira foi comprar uma empresa sem fazer o que todo mundo faz, o due diligence, que é uma auditoria. Vamos ver se os números que eles estão falando batem mesmo. Mas como a empresa foi uma compra imobiliária, então não tinha, não comprei o CNPJ, eu comprei a fábrica, as máquinas, então não houve uma transição de companhias pelo CNPJ, então foi uma compra imobiliária. Imobiliária, mas produzindo TV e som. Eles estavam produzindo, mas eles produziam da marca deles, aí quando eu tive que chegar lá, os moldes deles saíram, porque eu não podia produzir com o molde da Sony, então aí eu entrei com os meus moldes, que eu tinha a fábrica lá, eu tinha com cento e poucas pessoas, então eu peguei essa fábrica lá e mudei para a fábrica da Sony e produzi na fábrica da Sony, com os funcionários, a linha que eu tinha, até dar tempo de eu desenvolver a linha de TV e som da marca Premium. Mas é uma marca, aí deixei então a linha Mondial de eletrônicos lá, fazendo a linha Essential, uma linha de entrada boa, de qualidade e desenvolvemos nesse um ano todo um portfólio de produtos de alta fidelidade, deu com a marca, aí vamos à marca. Aí, a marca Sony não dá, porque é uma empresa lá que tem Sony Entertainment, Sony Music, então eles usam banco Sony e tudo, então não dá, mas tinha a marca Aiva, ele tinha um representante aqui, a marca Aiva, que já foi líder de som e tudo, então a gente licenciou a marca Aiva por 100 anos, quer dizer, estamos aqui licenciados, vamos fazer um bom trabalho agora aqui com a marca Aiva, e aí tem alguns pontos, o único ponto que eles dizem é qualidade, só que estamos gerando uma qualidade monstruosa, então é a mesma equipe, então estamos agora investindo na marca Aiva, aí eu trabalho com a marca Mondial na parte de baixo do mercado, trabalho com a marca Aiva para cima, e aí com isso consigo fechar o mercado, que é produto mais, que entrega, mas é mais popular com fidelização razoável, Mondial, que é alta fidelidade, alta performance, de altíssima qualidade, Aiva, então para o meu revendedor eu vou chegar com toda a opção, a grade de produtos para que atendem esse mercado. E a outra coisa é que normalmente quando uma empresa é comprada, o pânico se instala entre os funcionários, porque, vou dizer, fui comprado, posso ser demitido, mas é uma possibilidade muito real, e você resolveu, e normalmente o que uma multinacional faria era contratar uma consultoria de recursos humanos, outra de métodos e processos, outra de mandar todo mundo lá, o que você fez foi junta todo mundo que eu vou falar, depois nós falamos com um por um e vamos lá. Então é o seguinte, o que aconteceu? Daí, como a gente, isso foi início de dezembro e a Sony iria desligar as pessoas 20 de janeiro e a gente ia assumir 1 de fevereiro, então eu imaginei ali que as pessoas, que não queria que as pessoas passassem aquele final de ano ali, aquele Natal, aquela sensação de talvez seja desempregado, esteja. Então, nós fizemos rapidamente uma grade lá de salários, cargos de salários, rapidamente com os humanos, com todo mundo lá, e aí botamos uma carta, uma carta nominal para cada funcionário dizendo assim, dia 1º de fevereiro você já está contratado pela empresa, então você pode passar seu Natal sabendo que a Sony vai te desligar dia 20, mas você já está contratado para a empresa para começar dia 1º. Pode passar o final do ano, aquele balanço de final de ano, aquela festa natalina ali em casa dizendo assim, ó, o papai aqui está empregado, está garantido. Então eu quis tirar isso, tirar essa sensação de segurança das pessoas, então a gente fez isso e eu acho normal. Não, e já criou um clima, uma cultura, um monte de coisa que você gastaria um monte. Não é normal, muitas vezes, porque é o contrato. Não, é normal e simples, né? O que acontece é o seguinte, Marcos, sempre que eu era experiente também aí, cara, no mercado, eu lembro de acionar tudo, às vezes pega consultoria, amigo, às vezes pega lá no varejo, tem 30 anos de varejo, pega consultoria para o cara chegar de fora e dizer que o cara tem que fazer. O cara está há 30 anos de relação com o cliente ali mesmo, tinha que dar aula para consultoria. Mas não, sabe, eu acho que você sabe o que precisa ser feito, vai lá e faça. Você nunca contratou consultoria? Não, não, nada contra boas consultorias. Até pelo contrário. Na implantação, por exemplo, do nosso sistema de informática, a gente teve lá os consultores que colocaram tudo no sistema, mas não assim. Consultoria de gestão, a gente tem uma visão muito da prática e uma teoria. O que precisa ser feito? As coisas são muito mais simples. Tudo é muito óbvio. Desde que você vai lá e queira fazer, você não pode ter miopia, né? Não, não estou enxergando. Você está aqui, está vendo aqui o copo de gíria industrial, bonitinho, com o Max Gering e tal. Entendeu? Então, para o que você precisa ficar? Tem pessoas que olham aqui e não conseguem ver isso. Eles põem aqueles óculos e dizem, não, porque não sei o quê. Você sabe o que precisa ser feito na sua empresa. Vai e faça. Boa. Bom, você tem um Centro de Desenvolvimento Tecnológico na China? Não, nós temos cinco centros de engenharia. Aqui é uma empresa que tem 58 engenheiros no Brasil e mais 16 na China. É uma empresa que tem uma engenheirada aqui, porque tudo que a gente faz aqui é calçado. Engenheira é gente boa, né? Engenheira é gente boa. Economista também é. É, mas eu acho que você tem uma empresa que faz produtos, é bom você ter uma base técnica importante, entendeu? Porque a decisão é tomada em cima de... Porque a gente sempre tem assim... Lá é tudo engenheiro comercial. Porque sabe que tem que atender bem o cliente final lá na ponta. Então, todo mundo que faz seja mais simples. Opa, o consumidor, ele pensa no consumidor. Então, qualquer engenheiro, mesmo iniciante que entra na companhia, pensa no consumidor final, que é o nosso grande cliente. Porque não adianta. Você faz produto para terceiros, você faz produto para as pessoas, entendeu? É o seguinte, Max, como eu te falei aqui, pode ter inteligência artificial, pode ter tudo, internet, isso, inteligência artificial, influenciador e tudo, mas se está calor, a pessoa vai precisar de um produto, um ventilador. Se está frio, vai precisar de um produto que é um aquecedor. Se está com fome, precisa de um air fryer. Se está seco, precisa de um umidificador. Se você tem que arrumar o seu cabelo, você precisa de uma escova. Então, acontece. As pessoas vão precisar sempre de produtos bons. Se você tem um produto bom, com a melhor relação custo-benefício sempre, você sempre vai atender, independente de que o mercado mude e as coisas virem. Existe a necessidade de produto e existe o público de consumo. O que está mudando hoje é o meio. Como é que o produto da indústria chega no consumidor final, que é o varejo. Quer dizer, internet, lojas, lojas, lojas físicas e tal, mas nós somos especializados em produtos de alta performance, com melhor relação custo-benefício, um bom design, entendendo bem os clientes. O Brasil é um país enorme que tem mercado e vão precisar. Então, é só conectar essas duas coisas e progredir, crescer com esse viés positivo. É assim que funciona. Giovanni, um monte de gente pode escrever isso que você acabou de falar e bem pouca gente consegue fazer. Os engenheiros que você tem na China, lá no Centro Tecnológico, são brasileiros ou chineses? Chineses, todos chineses. Todos chineses. Tem 602 funcionários na China, todos chineses. Falam português? Pouco. Pouco. Um ou dois. Talvez fale uma coisinha, arranha. Eu vi que 70% dos itens que você vende aqui são de produção nacional, 30% importados. Atualizando um pouquinho esse dado, hoje, Max, hoje estamos com 81%, com a entrada agora das televisões e a Sony, a Aiva mais forte, ficou 81% nacional e 19%. 19%. Esses 19% você traz na China, qual o motivo? Não tem capacidade de produção? Não, não. O que acontece é que toda vez que a gente desenvolve um produto, a pergunta é se tem payback. Payback é o retorno de investimento. Então, se eu vou lançar, por exemplo, um ventilador, eu vou fazer milhares, milhões. Liquidificador? Milhares, milhões. Airfryer? É a mesma coisa. Agora, eu vou fazer um barbeador. É um monte de peças que eu vou vender 50 mil por ano. Aí, vou dizer, vou ter que investir alguns milhões de reais para fazer 50 mil. Então, meu payback, meu retorno sobre esse investimento vai demorar seis anos. Em seis anos, você produz essa foda de linha. Então, não compensa. Então, é melhor pegar uma grande produtora internacional, a nossa engenheirada lá, entra na fábrica do nosso fornecedor, acompanha um tudo lá dentro e aí você compra, faz uma boa parceria com eles, compra deles e vai fazer uma casa brasileira. Perfeito. Como todo mundo faz. Claro. Você teria capacidade técnica industrial para produzir no Brasil, mas não vale a pena. Sim, por causa disso. Por causa disso. Não tem escala. Não tem escala. Então, me atualizo outro número. Hoje é 32% por via venda digital? 35%. 35%. Então, subiu. Pandemia tem muito a ver com isso. Sim, porque saiu de 22%, aí os e-commerce puros cresceram, as lojas também cresceram, e aí foi para o patamar de 38, 39 e hoje está com 36, esse ano 35, 36. O e-commerce, as vendas através do e-commerce, que facilita muito. Isso também ajuda a crescer mercado. Porque se está frio, agora em São Paulo está frio, nesses dias aqui. No segundo dia que for para o ar aqui vai estar 30 graus aí. Mas ontem e hoje deu 7 graus de manhã cedo. Então, as pessoas estão em casa, a hora que dá aquele friozão, a pessoa vai para o computador, já faz um pedido e recebe na porta no dia seguinte. Anteriormente, quando não tinha internet, a pessoa, amanhã vou comprar. E aí a pessoa esquecia, porque durante o dia esquentava. Então, essa possibilidade de você ter uma loja 24 horas dentro da sua casa, só se apertar um botão, isso cria mercado. Agora, essa venda, ela foi incremental, quer dizer, o que você faturava de venda direta, né? Esse número não diminuiu, né? Ele continuou aumentando ano a ano. Não, não. O mercado, depois da pandemia, as pessoas aprenderam em casa, olharam mais para dentro das suas casas, né? Então, não podia sair. Então, vamos fazer o quê? Então, a minha cozinha tem o quê? Pô, mas a minha cozinha, a patroa estava lá e tal. Olha, eu preciso de uma panela de arroz. Preciso de uma airfryer aqui, porque, pô, vamos fazer comida em casa e tal. Ficou bacana aqui, chamo os amigos e tudo. Preciso de um forno, precisa de um não sei o quê. Nossa, estou aqui trabalhando em casa, preciso de um ventilador, porque está quente. Preciso de uma televisão. Então, precisa de um tapete, precisa de um sofá. Então, essa coisa de preparar a casa, aconteceu um movimento mundial disso. E as pessoas, então, anteciparam e compraram eletroportáteis para poder, também linha branca também, mas eletroportáteis principalmente, para poder, as pelo de pó. Antigamente era uma vassoura, um pano, mas as pelo de pó vai mais rápido e tal. Então, as pessoas compraram as pelo de pó e aí gostaram. E agora tem que trocar. Então, ele incrementou o mercado, principalmente no nosso segmento. Houve um incremento importante, as pessoas passaram a usar mais produtos e gostaram. E foi bom. Quer dizer, criou uma coisa que o brasileiro, as casas brasileiras, é muito pelada. Não tem produtos. Tem 27 milhões de casas com energia elétrica que não tem nem um leak. Tem 55 milhões de casas que não tem um airfryer. Tem 70 milhões de casas que não tem aspirador de pó. Então, você vê. As pessoas passaram a comprar e aí o mercado cresceu em quantidade. E também cresceu em ticket médio, porque o comprador passou a exigir produtos bons e tal. Então, o mercado foi incremental. Nesses vinte e tantos anos que você fez, um pequeno milagre, você não reconhece. Apareceram outras empresas nacionais querendo fazer exatamente o que você fez ou você ficou sozinho? Não, teve. Teve. Teve outras empresas que eram pequenas. Nasceram outras empresas aí. Então, nós estamos nascendo uma empresa ou outra. Teve alguns importadores que nasceram e saíram. E quando tem só o cara que se baseia tudo na importação, daí vem o container e sobe. O dólar sobe. O cara fica com insegurança e para. Então, a gente não. A gente está com as raízes fincadas. Nós temos indústria. Eu sei disso. Nós temos 326 mil metros de área construída, sendo que 290 mil é próprio. Então, nós não estamos alugando o galpão, nós estamos construindo, fazendo fábricas, tendo máquinas, aumentando injetores. Então, nós estamos com as raízes fincadas. Então, nós estamos aqui mesmo para crescer, para bancar, para continuar a nossa jornada. Nós conversamos aí alguns dias sobre qualidade de vida. Tem até um monte de coisa nova que apareceu que, quando a gente era criança, não existia. Então, vai criar qualidade de vida. E, de modo geral, as pessoas entendem qualidade de vida como eu vou trabalhar menos, eu vou ter mais tempo livre, vou ganhar bem. Então, vou ter uma qualidade de vida. O teu conceito de qualidade de vida, pelo que eu entendi, é Pô, eu sou feliz trabalhando. É muito relativo. Isso é muito pessoal. Cada um tem uma cabeça. Hoje em dia, as pessoas tentam homogenizar muito. Todo mundo deve ter a mesma cabeça. Cada pessoa pensa diferente. Nós somos produtos de uma loteria genética. A gente nasceu e cada um tem um jeitão. Então, eu acho que trabalhar, você trabalhar e você evoluir, sentir a satisfação no trabalho, seja funcionário, seja dono, seja o que for. Quando eu era funcionário, eu era igual que sou hoje, sou dono. Mas não tem problema nenhum. Sempre tive satisfação em trabalhar e ter um senso de responsabilidade, ter um pouco de disciplina e tudo. Então, eu acho que trabalhar, você trabalha oito a dez horas por dia, então, das tuas horas acordadas, você tem 50% no trabalho. Procura fazer nesse momento alguma coisa, pelo menos, agradável ou alinhada. Com os teus objetivos, se você não está tão alinhada, dá um jeito de alinhar, porque eu acho que é importante esse tempo que você está ali ou você está fazendo de conta. Não é uma peça de teatro, é uma vida. Você tem que estar ali, conectado com o negócio. Então, eu tenho satisfação em trabalhar, desenvolver, trabalhar mesmo quando eu era estagiário, quando eu era funcionário, quando eu tinha dez anos de idade e ficava no caixa, eu também tinha essa sensação boa. Mas aí é cada um. Não sei, não vou dizer que eu vou. Quem não tem é paciência. Mas eu tenho sensação boa de desenvolver um trabalho. E aí também procuro ter uma questão dos esportes, como eu te falei mesmo ali. Você é um atleta, remador. Sim. Eu, na época da Universidade... E isso você continua fazendo hoje? Sim, na época da Universidade, eu participei de uma escolinha da Universidade, dentro do próprio Esportes Clube Corinthians, que tinha remo. E aí o técnico, na época, escolheu dois ou três ali que levavam mais jeito para fazer a turma oficial do time. Então, eu incorporei o time de remo lá. Aí eu disputei cinco anos de campeonato. Campeonato Universitário, Estadual e tal. E depois comecei a trabalhar, comecei a viajar muito. E o remo é um esporte que tinha muita dedicação e muito tempo. E como eu precisava viajar muito naquele meu começo lá na Siemens, e aí eu não tinha condição de continuar treinando. Então, eu parei por um período. E retomando há um ano e pouco, dois anos atrás, recentemente, voltei lá para visitar os amigos lá. Encontrei a turma lá e falei, vamos retomar aqui a equipe de Master e tal. Aí voltei a remar com a turma. E aí entrei e mais uma coisa que eu resolvi fazer bem feito, né? E é um esporte muito interessante. É um barco de oito? Não, de oito, de quatro e de dois. Então, removamos os barcos. Com patrão e sem patrão? É, com voga, com patrão e sem patrão. Normalmente? Não, patrão tem que ser bem levezinho, né? Eu não tenho peso no patrão, não. Eu não tenho peso super remador mesmo. Tem que carregar lá atrás, né? O patrão fica só mandando, né? E aí a gente treina todo dia, né? De segunda a sábado, acorda às cinco da manhã, cinco e meia chega na raia, quinze para seis barcos na água, sete e quinze saem da água, depois de duas mil e setecentas remadas, mais ou menos doze quilômetros por dia, treinando e com sete graus, seis graus ou trinta graus. Não tem essa remadura, um bicho danado ali. Tem que estar ali porque tem que ter conjunto. E é um esporte intenso, né? Ele é considerado... Você treina todo dia, né? Segunda a sábado, domingo não. Domingo você não treina? Não, domingo não. Por favor. Não, domingo não. Não folga. E aí, então, essa turma... E aí começamos a treinar, né? Desorganizamos, né? Trouxe um pouco da questão empresarial para o clube, para ajudar na organização. E aí partimos para fazer bons campeonatos, né? Campeonato Sul-Americano. A gente ganhou no Chile, como os primeiros... Foi agora há pouco, né? Foi, foi. E foi o primeiro título internacional de rim do Corinthians. O Corinthians é um título de 1926. A gente ganhou o título internacional. E aí viemos ao Brasil, ganhamos o brasileiro, o campeonato brasileiro também, de Master. E agora, em setembro, nós vamos disputar o campeonato mundial de Master na Alemanha. E vamos... Vamos ganhar. Não, nós não. A gente vai, nos preparamos para fazer um bom papel e para trazer a taça. Aí eu vou fazer a triplice-coroa. Sul-americano, brasileiro e mundial. Aí vai ficar bom. Fica bom. Então, além de tudo do esporte ser um esporte intenso, né? Que você está ali na água, né? Você respira e tal. E é intenso mesmo. É o esporte mais completo que existe hoje. Ele é mais completo que natação. mexe com músculos e questão aeróbica também. E disciplinar. Você tem que trabalhar em conjunto, né, Max? Com barco, tem que trabalhar em conjunto. Nos Estados Unidos, a cadeira de Harvard, eles têm lá, eles fazem o remo. A empresa que trabalhar em conjunto, todos os remadores juntos, é melhor do que ter um muito fortão que existe hoje. Tem donos em empresas que acham o best e esquece da turma embaixo. Então, a gente vai lá. Pode ser que tenha uma força um pouco maior, mas todo mundo remando junto, o barco anda mais. Agora, se você acha que você é um one-man show, que vai lá, puxa, e os outros são só funcionários e vão lá, aí uma coisa não anda. Então, você tem que fazer o 360 na companhia. E isso é refletido no próprio barco. Quanto mais o barco trabalhando juntos, arrimando juntos, mais o velocidade ele pega. Então, muitas vezes, barco de gente, um ou dois gigantão lá que acha que tal, e os outros seis não estão muito alinhados, perde para um barco de oito alinhados, mas com gente que trabalha mais junto. Então, trabalhar em conjunto é importante. Então, esse esporte remete para isso. E também remete para disciplina. Então, tem que acordar, tem que dormir mais cedo. Então, a sua vida também dá uma mudadinha. Durante a semana tem que negar os jantares de meio de semana, tem que fazer algumas coisas daí, mas tem o bônus e o ônus. O balanço é positivo. Quer dizer, você trabalha de segunda a sexta na empresa em período integral, treina de sábado, treina todo dia de manhã, descansa no domingo. Você tirou algum período de férias nesses 22 anos de mais de três semanas? Tiro. Normalmente, depois da feira eletrológica, eu tiro uma semaninha. Uma semaninha. Mas também final de ano, três, quatro dias. Está relaxando. Não dá para passar disso porque... Está bom já. Está bom. Eu queria te pedir para a gente encerrar. Está muito divertido isso aqui. Outra coisa que mudou muito, no fim do século passado, acho que foi com a internet, internet celular e rede social, é o número de jovens, o percentual de jovens que disse que não vai ser empregado. Quer dizer, não quero ter patrão. Patrão é ruim. Eu quero ser empregado. Então, a intenção é boa. Nós precisamos de empreendedores. A gente sempre fala que nós aqui formamos empregado, o alemão forma empreendedor, o americano forma empreendedor. Então, não formamos empreendedores aqui. Então, muito bem. Se você puder, primeiro, por que vale a pena empreender no Brasil? Você tem um quadro que mostra claramente os teus copos. Eu gostaria que você, por favor, pudesse comentar. Provavelmente, o pessoal vai colocar uma arte enquanto você fala. Então, faz de conta que todo mundo... Então, pessoal, é o seguinte... Mas, em seguida... Fala. Eu deixo você falar. Pode falar. Por favor. Por que... Tem alguma pergunta para me fazer? Pode falar. Por que vale a pena empreender? Então, tudo bem. Você tem teu quadro. E, segundo, como? Que tipo de atitude precisa e blá, blá, blá? Começa pelo quadro, por favor. Pessoal, o pessoal é o seguinte. Quer dizer, eu lembro que os telespectadores aqui, como eu tive a experiência de trabalhar por fora do Brasil e voltar, esse país aqui é um país das oportunidades. É uma coisa impressionante. Então, só para dar para vocês alguns números, nós temos 214 milhões de habitantes. O Uruguai tem três. Então, nós somos 70 vezes maior que o Uruguai. É questão de população. A Itália, ou a Grande São Paulo, tem 20 milhões de habitantes. A Grande São Paulo, a cidade de São Paulo e Redondeza, 20 milhões. A Itália tem 59 milhões. Então, três Grandes São Paulo é toda a população da Itália. Três Grandes São Paulo é quase toda a população da França. O território do Mato Grosso do Sul é o tamanho da Alemanha. O território, o estado do Acre é o tamanho da Inglaterra. Minas Gerais é o tamanho da França. Vocês imaginaram essas coisas? Então, quando eu olho esse país assim, eu olho com uma nossa, pessoal. Esse aqui é um... Nós não temos terremoto, geleiras. Quando chove um pouquinho mais aqui e ali, não tem desastres naturais. Dá três safras por ano. O sol aqui o tempo todo, a energia barata. 78% da nossa energia elétrica é feita de água, vento ou sol natural, sem queimar carvão, nuclear, pouca coisa. Então, temos uma população de 79 milhões de residências com energia elétrica. Então, as pessoas, as casas são vazias, as pessoas são ávidas para o produto. Se eu olhar isso aqui, isso cria a visão, como eu te falei lá, do copo. Claro, temos problema? Temos. Temos problema de educação, tem problema de tributários, tem problema de logística, tem problema. Mas se eu olhar só o problema que normalmente as pessoas fazem, as multinacionais algumas fazem, as pessoas ficam nos problemas do Brasil. Então, eu, quando vou em uma festa, em algum encontro, quando falo mal do Brasil, já começo a entrar do outro lado. Filho, mas tem outro lado aqui da história. Porque as pessoas têm o prazer de falar de coisa ruim, eu não gosto. Sabendo que existem, então, existem os problemas aqui. Então, você fica falando só de problema, é melhor falar de solução das coisas que o Brasil é bom, é bom e tem que ter uma enormidade. Com isso, abre esse leque na tua mente para você ver as oportunidades. Então, se for olhar as coisas ruins, te trava. Se for olhar as coisas, 214 milhões de pessoas, 79 milhões de incidentes com energia elétrica, 1 milhão e 700 mil casas por ano no Brasil. No Japão, fecham 200 mil. Na Itália, fecham não sei quantas mil. Não tem gente na Itália, as casas estão ficando vazias. No Japão, as pessoas mais velhas não têm filho. Aí vão ficando, os mais velhos vão embora e não têm família, tinha casa parada lá. Aqui, cada ano, 1 milhão e 700 mil casas. Cada casa precisa de um colchão, precisa de uma geladeira, precisa de um ventilador, precisa de uma airfare. Todos mondes, é claro. Então, olha aí as oportunidades. Então, se você olha esse aspecto assim, você tem que olhar isso e dizer assim, olha lá, acreditei nisso, se você joga com todas as suas células em cima desse negócio, eu vou fazer alguma coisa para atender esse negócio. Bem feito, melhor relação com os benefícios e trabalhar, arregaçar as manguinhas, não adianta ficar só na internet. Vamos lá, manguinha, vamos relagar essas manguinhas, vamos trabalhar, entendeu? E aí as coisas acontecem, entendeu? Então, é isso. Não tem hiper-segredos. Agora, como eu te falei, as frases, as palavras saem fáceis. Agora, vamos fazer. Aí você vai encontrar a primeira dificuldade, o primeiro problema, e é muito dado a geração atual, enquanto o problema dá a volta para trás. Meu amigo, quem não tem problema é aquele cara que está a sete palmas embaixo da terra. Dali para cima é só pepino. Se você não encarar as coisas de uma forma forte, de encarar a próxima pepina para resolver, você não está bem. Quer dizer, é complicado. Então, as pessoas vão parando nos problemas e dando o recuo, não, porque isso choca com a minha qualidade de vida, não sei o quê. Aí, meu amigo, tudo melhor então. Porque hoje tem, como te falei, quando eu comecei a trabalhar lá com dez anos de idade, claro, era uma coisa da família, não era um trabalho forçado. Eu queria trabalhar, ajudava lá. Mas, hoje, você pega um grande atleta, os atletas hoje... Eu estive no final das Olimpíadas agora, assisti as provas de remo, não sei por quê, por lá ver. E aí, quem foi que se destacou? Holanda, um paizinho pequeno. Mas por quê? Porque eles começaram a fazer escolinha de remo com sete anos de idade. Sete até dez, mirim-mirim. De dez a treze, mirim. E aí conseguiram, quer dizer, já ensinar essa turminha a trabalhar. Quando chegaram com vinte e poucos anos, os caras estão em tudo sfera. Então, por que não faz isso também com um pouco de senso de responsabilidade das crianças? Por que não? Não sei se para o esporte serve. Por que não serve também com um pouquinho de senso de responsabilidade? Não, trabalho forçado? Não. Mas senso de responsabilidade. Precisa ter um pouquinho mais senso de responsabilidade. Está muito solta a coisa. Ah, não, depois que me formar. Ah, depois que se forma, você quer fazer o quê? Quer fazer pós-graduação. Depois quer fazer doutorado. Mas o serviço mesmo? Depois, né? Então, fica um negócio meio solto até uma idade. Então, acho que a coisa de aprender mais cedo, ter um pouco de senso de responsabilidade, ele é importante. Dentro de disciplina, trabalhinho assim de casa e tal, traz disciplina, senso de responsabilidade. Traz, você conhece, contato com pessoas, se desinibe um pouco mais. Contato com adultos, fala com adultos, fala com crianças, fala com tudo. Então, isso ajuda você a ficar mais inteirado no mundo. E quando você for a vida um pouquinho mais adulto, você está preparado? Então, isso é bom. Entendeu? Então, acho que tem. O Brasil é... Mas, de novo, eu sou um cara que ama essas terras aqui. E te falei, eu vou inventar uma outra coisa aí, eu vou fazer e vai dar certo. Porque tem oportunidade. Entendeu, Max? Nas conversas que eu tive com o Giovanni, eu pedi para ele dar uma definição dele mesmo. Ele me deu um tempo muito bom. Ele disse que é inquieto. E eu tenho certeza que você acabou de demonstrar isso de todas as maneiras possíveis. Isso realmente é inquieto. Não, a questão... Você puxa o microfone. Não, o que acontece? Eu sei disso. Mas, acontece, né? Porque eu acho que está perto do hospital. Eu estou fazendo isso. Então, é o seguinte, o que acontece? É que eu vejo tanta oportunidade que eu vejo oportunidade e quero fazê-las. É paciência. Então, é uma... Eu não sou um cara acomodado. Eu vou me acomodar, vou ficar olhando. Eu gosto mesmo de fazer. Eu gosto de ir no campo de futebol. Eu prefiro jogar bola do que ficar assistindo. Porque eu quero estar na atividade lá, entendeu? Então, mas tem horas que eu assisto. Essa é a inquietude positiva. Sim, é uma coisa que a gente quer crescer. Eu poderia ficar... Não, não vou crescer. Não vou entrar em novos segmentos. Por que você vai comprar a Sony? Compramos a Sony. É uma... Fantacional. Abriu um leque novo para a gente crescer. Monstruoso. Estou super animado. Fizemos micro-ondas, caixa de som, toque de som, TV. Então, para mim, isso aí é uma coisa impressionante. Eu adoro isso. Quer dizer, para mim, isso é fantástico. Essa coisa de desenvolver. Cada um coisa do centro. A gente gosta de música. Eu gosto de fazer coisas de desenvolver. Cada um na sua, né? Mas menos mimimi. Não me venha com mimimi, que eu não gosto muito de mimimi. Vem de consultor. Não, não. Não, não. Não, não. O centro foi consultor também. Foi tanto... Não, mas é... Eu até falei para um revendedor lá. Eu vou botar uma consultoria aqui para administrar o meu negócio. Você está há 30 anos com um bigo no balcão, cara. Se você não sabe o que precisa ser feito, tem algum problema maior. Não precisa, né? Você sabe o que precisa ser feito. Eu sei. Não precisa alguém chegar lá, fazer um livro, fazer um monte de gráficos, você põe na gaveta e depois você não aplica nada. É melhor você começar a fazer já. Mas aí... Eu não sei se você está pensando que eu sou consultor, mas eu não sou, viu? Olha só. Eu nunca fui, nunca fui. Não, mas você é um palestrante. Você é uma pessoa conhecida. É, não. E aqui, olha. E aqui tem aquela velha. Puxa, puxa. Aqui, olha. Isso aqui é a marca Mondial. Vocês conhecem, né? Isso aqui é a nossa linha de produtos. Aí, olha. E isso é parte só dos itens. Olha, aqui é da marca Mondial. Então, vivemos de produtos e gostamos disso e não tem nenhum problema. E agora é com a nossa marca Aiva. Aqui. Televisão. A Aiva cresceu até plantar. Tem cadete. Olha. Aqui. Televisores. Caixa de sol. Então, a gente... Estamos aqui com bons produtos. Produtos de melhor relação com custo-benefício. E atender bem os nossos consumidores em todas as suas fases. Ou seja, na cozinha, ou seja, na sala. Então, a gente tem satisfação disso. Fazer isso. Quando a gente assiste programas em televisão, aí, e aparece lá, claro, assim, mensagem publicitária. Vocês acabaram de ver isso agora, espontaneamente, uma mensagem publicitária da Mondial. Muito bonito. Não, porque as pessoas não têm ideia. Não têm ideia. Tem ideia. A gente tem hoje produtos, né? E cada produto aqui... E você deixaria de aproveitar uma oportunidade dessa para mostrar? Mas de jeito nenhum. Mas não é nem porque a gente faz várias televisão hoje, bastante e tal. Mas não é isso. Eu acho que quando a gente está aqui nessa conversa aqui... É, Mondial. Ou é, Aiva. O que é aí? Talvez alguma outra pessoa que esteja assistindo, né? E eles vão dizer, o que é essa marca? O que é essa Aiva? Então, já mostra aí, né? É isso. Eu faria mesmo. Já fecha... Já dizendo... Vemos isso aqui. É como sempre fala da companhia lá. O que a gente tem que fazer é como se fosse um hambúrguer aqui. O foco da companhia é em produtos de altíssima qualidade. Com a melhor relação custo-benefício sempre. Entendeu? Satisfação do cliente. Produto é o pão. A carne é venda. O resto, meu amigo, é alface e tomate de cebola. É importante, mas é alface e tomate de cebola. Cuide sempre do produto e de colocar o produto na casa do consumidor. Todo o foco do resto... Nessas duas coisas tem que ter pelo menos 80% do foco da companhia. Tem muita empresa que foca na alface e esquece a essência. O essencial é produto e vender. O resto é a gente. É verdade. É isso. Nós conversamos com o Giovanni Cardoso. Uma incrível figura aqui. Muito divertido. Muito ilustrativo também. Muito educacional também e tudo mais. Uma pessoa inquieta e que certamente vai... Quando a gente ouvir falar da Mondia ou de outras empresas daqui a alguns anos, elas vão estar muito maiores. Então, assistam logo esse programa. Enquanto os números que nós falamos aqui são válidos, porque o ano que vem eles já vão aumentar. Sim, todo ano aumenta. Obrigado, Giovanni. Muito obrigado. Obrigado a todos os que nos assistiram. E não deixem de nos acompanhar na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.